Os dados provisórios do comércio externo divulgados pela Instituição Nacional de Estatísticas apontam que as exportações aumentaram 36,2% e as importações diminuíram 28,6% no mês de setembro, face ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, que a nossa redação teve acesso, no mês de setembro de 2023, as exportações de Cabo Verde totalizaram 463 mil contos, um aumento de 123 mil contos, correspondendo 36,2% face ao mesmo homólogo. A Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 96,5% no total das exportações nacionais, passando de 340 para 447 mil contos. A Espanha, aponta os dados, lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona econômica europeia, representando 58,4%, tendo aumentado 12,1 pontos percentuais face ao mês homólogo de 2022, seguido da Itália, que ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 21,8%, diminuindo 9 pontos percentuais. E Portugal, no terceiro lugar, com 14,1%, registrou uma diminuição de 8,8 pontos percentuais. E os Estados Unidos da América, na quarta posição, com 2,9%, registrou um aumento de 2,9 pontos percentuais. Ainda segundo o Instituto Nacional de Estatística, no mês de setembro, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas, os vegetais e calçados, ocupando por maio o segundo e terceiro lugar, respectivamente. No mês de setembro, as importações de Cabo Verde totalizaram 7.333 contos, correspondendo a uma diminuição de 2.944 contos, um déficit de menos 28,6% face ao mês homólogo. O continente europeu é o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 73,9% do montante total, contra 55,1% do mês de setembro do ano transato, seguido da Ásia-Oceania, com 15%, da América, com 5,8%, da África, com 2,9% e do resto do mundo, com 2,4%. e do resto do mundo, com 6,5%, e do resto do mundo, com 2,9% do mês de setembro, com 2,9% do mês de setembro da Câmara, Obrigado.